Três medidas provisórias em tramitação no Congresso tratam da atividade mineradora. Uma delas cria a Agência Nacional, que irá regular o setor. Outra muda o Código de Mineração. E a terceira MP altera o valor cobrado pela exploração de minerais. A Comissão Especial da Câmara, que debate o tema, ouviu o representante do Ministério de Minas e Energia. O Brasil exporta minérios de grande valor comercial, como ferro, manganês, cobre e nióbio. A atividade mineradora emprega 200 mil pessoas no país, especialmente nos estados que têm as maiores reservas, Minas Gerais e o Pará. Os deputados e senadores estão analisando três medidas provisórias relacionadas à exploração de minérios. Uma delas aumenta as alíquotas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é paga pelas empresas mineradoras e depende do tipo de mineral. A Comissão Especial, que analisa a proposta de novas alíquotas pela exploração de minérios, ouviu o representante do Ministério de Minas e Energia. Ele lembrou que é preciso cobrar de forma justa das empresas mineradoras e garantir a compensação aos municípios e estados produtores, já que a atividade não é renovável. José Luiz Amarante também ressaltou a importância do setor de mineração para a economia e a sociedade como um todo. A mineração é a base de qualquer cadeia industrial e é finita. Então isso, hoje, a nossa grande batalha é que a gente faça mineração sustentável, mas ela é imprescindível. Toda a nossa vida está cercada de mineração, por todos os lados o tempo todo. Então essa é uma atividade básica da sociedade. Sem mineração não há indústria. O relator da medida provisória quer ouvir também os representantes dos estados e municípios produtores, além de especialistas e representantes da sociedade civil. O deputado está preocupado em apresentar novas alíquotas mais adequadas para compensar a extração mineral. O que nós estamos fazendo é a mudança na base de cálculo e nas alíquotas para fazer justiça com os municípios mineradores, com os estados mineradores, que hoje claramente a alíquota é baixa em relação aos outros países produtores de minério, mas com uma preocupação, primeiro, com a sustentabilidade, e segundo, em dar competitividade às nossas empresas. O que nós estamos fazendo é a mudança? é a mudança?